Vamos falar de Andradas? Vamos descer a serra? É isso? Olha só o que aconteceu. Um motorista de 30 anos, embriagado, teve que ser algemado para chegar até o hospital. Você fala assim, rapaz, o que aconteceu com esse rapaz? Ele estava nervoso, teve que ser algemado, pulseirinha da paz nele. O que aconteceu? A informação que nós temos é que ele estava muito agressivo. A informação que nós temos é que a amperagem dele estava para lá de 100. E quando a amperagem passa de 100, o negócio começa a perder o controle. E foi isso que ele perdeu. Não somente o controle da direção, mas o controle também junto aos policiais. Olha só o carro do rapaz, gente. Mas não é possível que o carro dele ficou desse jeito? Isso mesmo? O que é isso? O carro do rapaz parecendo uma flor, olha lá, parecendo uma rosa. O que é isso, hein? Ele bateu em um barranco. Esse acidente aconteceu na BR-146, entre Poços de Caldas e Andradas. Olha só, o carro do rapaz ficou completamente destruído. Ali é uma área de atuação da Polícia Militar Rodoviária. E aí uma testemunha que estava na cena do acidente relatou que o motorista do veículo Gol, é um Gol quadrado, né? Ele passava pela rodovia, perdeu o controle, foi no barranco e o carro saiu virando um capote com ele. E aí o que aconteceu? Assim que os militares chegaram no local, o que aconteceu? O SAMU estava transportando o motorista. O SAMU estava calma, filho, né? Vamos para a Santa Casa, você tem que ser curado, você está assustado, você está falando de Bagdá. A polícia seguiu até o hospital para saber o que tinha acontecido. Quando eles falaram com a recepcionista, que estava de plantão, literalmente, ela contou para os militares que o rapaz havia passado o sebo na canela e picado a mula do hospital. O rapaz fugiu do hospital. E aí perguntaram para eles, o que esse rapaz aprontou aqui, moça? O que ele está fazendo? O que ele fez? A recepcionista disse, ó, seu PM, ó, seu herói, o negócio é o seguinte, o rapaz fez uma badela danada aqui, o rapaz fez uma bagunça danada aqui no hospital, deu uma trabalheira danada. E aí a polícia saiu do hospital e falou, vamos dar uma circulada aí para ver, né, se a gente encontra esse rapaz que está solto por aí, não é plantonista. Que um homem foi visto pelos militares, próximo ali da Santa Casa, aí você vai parar e vai falar para ver, o Paulo, mas peraí, na hora que ele viu a polícia, ele falou, nossa, polícia, eu estou assustado demais da conta, né, eu acabei com o meu carro, não estou bem, não estou bem, estou feliz, estou triste hoje, nada disso. Sabe o que ele fez, gente? O rapaz ficou nervoso, estava transtornado, ele machucou, ele estava com o rosto sangrando devido aos ferimentos do acidente, e aí ele ficou agressivo. A polícia chegou e começou, meu querido, você tem que voltar para o hospital, você está machucado, não sei o quê. E o rapaz falando coisa com coisa, né, o bafo de onça daqueles, né, que ninguém aguenta, cambaleando e o pior de tudo, agressivo. Tentou reagir, plantou, tentou reagir, o rapaz foi ficando alterado, chegou uma hora que não teve jeito. O jeito foi deitar o rapaz no chão e botar a algeminha da paz nele, pulseirinha da paz, até para resguardar a integridade física do miliante aí, né, porque ele inspirava cuidados ainda. O homem era habilitado e foi algemado para retornar ao hospital. Os militares disseram ainda que ele não foi preso em flagrante porque seguiu internado. Então eles deixaram ele lá, deram um calmante nele, né, aplicaram a maracujina na veia dele, né, para ver se o rapaz voltou ao normal. É, eu entendo, né, mas não justifica, né, o cara perdeu o carro, sofreu um acidente, poderia ter sido muito pior, né, mas o carro ele não tem, isso aí já era, isso aí só ferro velho agora, né, aquilo ali só ferro velho agora. Rapaz, nervosinho ele, hein, nós já contamos outros casos aqui, né, lembra do rapaz, um rapaz da Diandrales que tomou uma bordoada da GM também, que ele tentou passar numa blitz que estava acontecendo no centro lá, o rapaz da GM deu uma no meio da fússia dele e falou, acho que perdeu uns cinco dentes naquela ocorrência lá. É, a turma anda nervosa, né. É, a turma anda nervosa, né,